Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molequeada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Dash novamente com vocês, molequeada. E vamos falar aqui hoje sobre o momento do triunfo, como eu fiz um vídeo anteriormente, faz quase um mês, talvez atrás, falando que ia ter o momento do triunfo novamente e está aí, ele voltou novamente. Quando vocês chegarem aí no cofre, no correio aqui, vocês conseguem aí no correio, vocês vão conseguir aí achar um livrinho que está aí para vocês todos. Vocês vão pegar ele e ver os requisitos. Só que como meu cofre está cheio, como vocês estão vendo, meu inventário, como sempre, então vamos lá desvaziar isso aqui primeiro. O que eu ia falar para vocês? Não dê muita importância à minha voz, eu estou meio doente ainda, com a garganta inflamada, mas vamos tentar aqui trazer o vídeo para vocês da melhor maneira possível. Já esmaga aquele like aí para dar aquela ajudada no canal, dar aquela divulgada no vídeo, né, que já ajuda bastante a atuar isso aqui. Vamos aqui desfazer algumas coisinhas e vamos voltar para ver aqui o que a gente vai ter que fazer. Eu já andei dando uma olhada nele, porque o vídeo já está gravado, eu só gravo no próximo do vídeo, né, como vocês sabem e tal. E o que acontece é que eu já vi que coincidiu todas as coisas que eu falei que tinha que fazer, basicamente, é aquilo lá mesmo. Então como vocês vão ver aqui, eu vou abrir aqui para vocês, vai mostrar aqui as quests ou challenges que a gente vai ter que fazer. Aqui na primeira página tem as recompensas, que são dois tonalizadores e dois títulos, ou dois emblemas, né, que a gente acaba ganhando aí. Para falar a verdade, os dois primeiros, o primeiro tonalizador, que é esse daí, e o primeiro título eu achei meio bostinha, tá ligado? Não achei muito bonito não, eu particularmente não gostei, só que como vocês estão vendo aí, é legal, né? Está vindo aí de grátis, então basicamente a gente tinha que fazer de qualquer jeito as coisas. Para quem não fez, já é uma coisa a mais que a gente tinha que fazer aí. No jogo, então é bem interessante. Já esse segundo tonalizador eu achei bem bonito, e o emblema também é bem legalzinho. O segundo, nada demais, nada tão assim fenomenal, mas é legalzinho ali e tal. Veio essa maneira aí diferente para a gente, está vendo? Com o modo de livrinho, como se fosse as corridas de pardais lá e tal. Os que já completou, você vai colocar aí em cima, e vai apertar o X aí, e vai completar aí as challenges que vocês já têm completadas, né? E as que vocês não têm, vai ter que completar, então vai ter que correr atrás. Como vocês estão vendo ali em cima, está escrito aqui, ó. Amente o ranking do seu livro, completando o momento do triunfo, para ganhar recompensas exclusivas, que era a primeira página. Na segunda página, como vocês estão vendo aí já de fundo, está escrito aqui, ó. Então, o tributo às suas realizações do ano 2 de Destiny, o progresso pode ser feito até o final do ano 2. Então, como vocês estão vendo, talvez a Band vai considerar, depois da DLC, tipo um ano 2, um ano 3, na realidade, né? Tipo, que é até o final do ano 2. Ou, será que a Band vai considerar esse livro, mesmo depois que lançar a DLC? Então, até então, eu não sei ao certo o que a Band vai fazer, só que vocês têm aí o prazo. Vão colocar assim, para não ter erro, não tiver engano, e vocês conseguirem as coisas de vocês, façam até antes da DLC. A DLC sai em setembro, então vocês têm aí bastante tempo para conseguir completar tudo. Algumas coisas vocês vão conseguir completar, conforme raiz, vocês não têm com quem jogar, eu indico vocês. Não tem como eu ajudar todos vocês, é claro, mas eu indico vocês aí, a vocês irem lá nos grupos do Facebook. Destiny Brasil, Destiny Brasil com Rzinho, Destiny Brasil Xbox One, que são os grupos que eu publico aí meus vídeos. Então, vocês vão lá nos grupos e pedem, é lá, ajuda, e possivelmente vai ter pessoas que também não fez, que vocês possam completar lá, com outras pessoas, aí os contratos, ou missões, ou jornadas, enfim, que vocês não consigam fazer sozinhos, que você vai precisar de um amigo para fazer. Então, lá é um bom lugar para vocês fazerem novas amizades, e assim, conseguir completar o momento do triunfo de vocês. Como eu já disse no outro vídeo, já teve isso no ano 1, agora é no ano 2, só que no ano 1 tinha que confirmar lá o que você tinha feito ou não, pelo site da Band, não era direto pelo aparelho aí, como a gente está tendo aí agora. É bem mais fácil de estar olhando, né, e bem mais simples. Vocês viram ali que falta para mim completar o contrato do Crisol, as jornadas do Crisol, na realidade, e os 50, os 50 fragmentos, que eu também não tenho ainda, os 50 fragmentos calcificados. Eu não peguei todos, então é mais simplesinho, não é nada tão difícil, eu posso fazer sozinho, então dá para me terminar tranquilamente, beleza? Bom, basicamente o vídeo era isso daqui que eu trazia para vocês, molecada, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente não pode exigir muito, sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, ah, que bosta, um totalizador feio, um emblema feio. Cara, mas é coisa a mais do Dash, não está saindo de grátis, né? Então vamos dizer assim, você já estaria jogando, o jogo é seu, então é uma maneira de se aproveitar a mais. Eu sempre achei legal, sempre achei divertido essas coisas a mais de você fazer uma jornada, tipo, envolve você mais com o jogo e motiva você jogar coisas diferentes. Igual o pessoal do Crisol, vai ter que jogar, se quiser, logicamente, não é obrigado, mas vai ter que jogar o modo PVE para conseguir os contratos, para conseguir os contratos, não, desculpa, os emblemas e os tonalizadores. E vice-versa, quem joga só o PVE vai ter que jogar um pouquinho de Crisol e assim envolve, de repente eles conhecem um pouco mais da área do Dash para jogar, entendeu? Mas, normalmente, isso daí foi o vídeo que eu queria dizer para vocês. Um salve aqui para a galerinha que está junto comigo aqui na party, velho. Estou aqui na party com um monte de gente, um salve aqui para todo mundo, beleza? Que é o Gitu Games, XLeando, Godoy, Renan, o Zikmin estava aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, Zikmin, fui!